É bola gostoso, chacoalhando essa bunda, ela bate, bate, bate E esse é o DJ do Palinobinha, vai a loucura Quando ele aperta o play, tu chacoalhando essa bunda, ela bate, bate, bate Bate, bate, bate a bunda, ela bate, 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 bate Vai, bota, 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 bota , bota, bota, bota Ela pede que bate no bota bota , coca ma que pau na chota Rebola gostoso chacoalhando essa bunda Ela bate, bate, bate